O motorista Tiago Gomes de Matos, de 35 anos de idade, morreu na manhã desta quarta-feira após dirigir na contramão e atingir uma caçamba na rodovia federal BR-174, no bairro do Dr. Ayrton Rocha, na zona oeste de Boa Vista. A equipe de reportagem apurou que no mesmo dia do acidente, o condutor que estava conduzindo o veículo Mercedes-Benz C-180 faz aniversário na data de hoje. O caminhoneiro, também de 35 anos, que é proprietário da caçamba envolvida no acidente ocorrido por volta das 7h30 da manhã, informou que estava a caminho do aterro sanitário. Ele precisará prestar depoimento sobre o fato na Delegacia de Acidentes de Trânsito. A reportagem também apurou que tanto a Carteira Nacional de Habilitação do Caminhoneiro quanto o veículo dele estão regulares no Departamento Estadual de Trânsito. Uma testemunha informou à polícia militar que, antes do acidente, viu o motorista parando próximo ao viaduto do Anel Viário, na direção norte da rodovia, para urinar. Foi a partir do viaduto que Tiago Gomes ingressou na contramão da via pelo acostamento no trecho ao lado do Conjunto Habitacional Pérolas do Rio Branco. O motorista ficou na direção da caçamba. O caminhoneiro ainda tentou desviar, porém, acabou atingindo o veículo e o arrastou por metros. Do viaduto ao local da colisão, a distância é de 800 metros. A polícia militar, suspeita de que o motorista da Mercedes-Benz estaria embriagado, o acidente deixou estilhaços espalhados pela pista. Houve danos nas partes frontais dos veículos envolvidos. No auge da ocorrência, por volta das 8 horas da manhã, mais de 20 profissionais de segurança trabalhavam no local. Haviam três viaturas da polícia militar, quatro do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Roraima e uma do SAMU. A via em direção ao sul do estado foi totalmente bloqueada e o trânsito foi desviado à direita pela rua paralela da rodovia e para a Avenida A. O corpo de Tiago Gomes foi removido pelo Instituto de Medicina Legal às 9 horas e 10 minutos da manhã. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para coletar informações que irão subsidiar a investigação do acidente por volta das 9h50. O veículo foi retirado da pista por um caminhão guincho. Bruce Viana, para o Hora da Verdade, Roraima.